Música Parece que desde o nascimento, as pessoas já sabem tudo sobre você. Eu sei que quando você me vê, você pensa em grande, assustador. Só que eu sou um pouco mais... Coelhinho! Complexo. Quase te matei, foi mal. Ferdinando tem a vida perfeita. Quem é meu meninão? Até que um dia... É tudo seu. Tudo muda. Houve um engano! Nino! Ferdinando! Dos criadores de Rio e a Era do Gelo. Eu quero apresentar o toro novo. Eu não te conheço, mas eu não tenho medo de você. Vamos, está falando com o traseiro dele. Sua! Cabrinha! Agora está falando com o meu. Não devora a gente, por favor. Meu maior que eu morri devorado. Quem são vocês? Eu sou Luna. Eu sou Doce. E eu sou Quatro. O que houve com o Três? Não falamos sobre o Três. Eu tenho que voltar para casa. Está queimando. É só pular! Só que não! Dá até pela de você! Bate o casco, Rita! Em breve. Tem lugares lá fora onde vocês não são punidos por serem como são. Eu vou sair desse lugar e não vou deixar ninguém para trás. Melhor plano de todos! Vamos para casa, gente! E aí, dá para tentar ser menos barulhento? Vamos younger, né? Entra, todo mundo! A única coisa maior que o coração dele Será a volta para casa. Quênia! Mamão com açúcar. Adoro mamão. O touro Ferdinando. Janeiro nos cinemas em RealD, 3D e 3D Digital. E aí, vamos lá!